Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar um tutorial de como baixar um mapa de PvP. Você pode jogar com seu amigo, com seu irmão, com algum familiar. Então deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo. Galera, você vai abaixar o aplicativo aí que vai tá aí na descrição. Abaixa e vai aparecer essa tela aí quando você entrar. Aí galera, você vai vir bem nesse carrinho aqui, ó. Clica no carrinho. Vem aqui, moedas grátis. Aí você vem bem aqui. Aperta em assistir. Quando você assistir, você vai ganhar 50 moedas. Isso aí galera, é pra você desbloquear o mapa. Ó, aí eu vou assistir. Você tem que assistir duas vezes, porque cada vídeo que você assiste, você ganha 50 moedas. Vou assistir o vídeo aqui e já volto. Galera, eu assisti aqui dois vídeos. Vocês estão vendo aí que eu tenho 100 moedas, bem aqui em cima. Eu tenho 100 moedas. Agora você vai vir nessa casinha aqui, ó. Clica nela. Vai vir bem aqui nesse... bem aqui. Clica. Você vai escrever looks lentes. Você vai apertar. Aí você vai vir em desbloquear para 100 moedas. Vai vir em baixar. Permitir. Aí vai carregar aqui. Aí você vem aqui em aberto. Você clica. Aí vai para o seu Minecraft. Vou clicar em aberto aqui e vai lá para o meu Minecraft. Entrou aqui no Minecraft, você vai vir jogar. Olha o mapa aí, ó. Looks Lentes. Entra nele. Quando entrar aqui eu volto. Entrou no mapa, galera. Aí vai aparecer aqui o Looks Lentes. O portal. E você entra. Aí isso aí vai ser o mapa que você vai jogar. No mínimo é dois jogadores, né? Mas você pode jogar com mais pessoas. Só que no mínimo, para você jogar, é com dois jogadores. Tem aqui um parkour aqui para você fazer. Para treinar. Então, galera. Foi esse o vídeo aí. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreva no canal. Ativa o sino das notificações. Vai aparecer um vídeo aí. Como é que resolver esse bug aqui, ó. Esse bug. Aí na tela. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí